A estrela do teatro Bolshoi de Moscou, Olga Simirnova, deixou a companhia para se juntar ao balé nacional holandês em protesto contra a guerra na Ucrânia. De acordo com a companhia holandesa, Simirnova denunciou abertamente a invasão russa e disse que a ofensiva de Moscou inviabilizava o trabalho dela no país natal. O texto oficial confirma ainda a chegada à companhia do bailarino brasileiro Vitor Cacheta, de 22 anos, solista do balé Marinsky de São Petersburgo, decisão que o artista já havia anunciado na semana passada. Simirnova e Cacheta vão atuar juntos no balé Raimonda, que está marcado para estrear no dia 3 de abril. Olga Simirnova contou que tem raízes ucranianas do lado do avô e expressou profunda decepção, dizendo esperar que as sociedades civilizadas resolvam seus problemas políticos apenas por meio de negociações pacíficas. Simirnova nasceu em São Petersburgo e se formou bailarina em 2011. Foi contratada como solista pelo Bolshoi e, em 2016, assumiu o cargo de diretora.